Oi, tudo bem, gente? Seguinte, tô com essa mesma roupa já faz o quê? Uns 4 ou 5 vídeos? Possivelmente, por quê? Que tá um calor danado, entendeu, nesse Rio de Janeiro. Eu nem tenho opções mais frescas do que essa pra usar, então eu vou ficar repetindo a mesma roupa em todos os vídeos, tá? Aproveita e já se inscreve no canal, dá seu like, já compartilha com seus amigos. E agora eu vou falar, finalmente, qual vai ser o vídeo. Falei tudo isso antes de nem falar qual vai ser o vídeo. O vídeo vai ser... O vídeo de hoje... Deixa eu ver aqui no brief que eu já até esqueci. Minha alimentação 2020. Vamos falar sobre isso? Vamos. Cara, é muito engraçado, assim, as pessoas me seguem nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é onde eu posto mais essa minha rotina de alimentação. Aliás, me sigam lá, tá? Quem não me segue é arroba racaia polônio, tá aqui escrito, ó. Meu Instagram, eu acho que é a rede social que eu mais alimento, inclusive, adoro. E aí, o que acontece? Eu posto bastante da minha rotina de alimentação lá. E eu realmente tenho uma alimentação majoritariamente saudável. Mas, algumas pessoas me conhecem pessoalmente e, tipo, acham que eu não como. Tipo, me vêm comendo, sei lá, um cookie recheado com Nutella e falam Nossa, você come isso? E, tipo, sim, eu como. Então, basicamente, vou falar da minha alimentação esse ano, mas puxando pra alguns anos passados, né? Esse ano, eu tô me permitindo comer muitas coisas que eu tinha eliminado, de fato, da minha vida. Por exemplo, eu tinha eliminado o embutido, que é, tipo, presunto, peito de peru. Eu tinha eliminado o hambúrguer. Eu tinha eliminado pizza. Cara, eu passei muitos anos sem comer pizza e fast food, assim, tipo McDonald's. De verdade, acho que eu passei uns seis anos da minha vida sem comer isso. E esse ano, eu tenho me permitido muito comer essas coisas, assim, sabendo que eu tenho bastante equilíbrio, assim, nas minhas escolhas. E eu percebo que, quando eu voltei a inserir essas coisas na minha alimentação, eu parei de ter crises compulsivas. Porque eu já tive muitas fases muito restritas. E aí, eu falava, ai, eu não vou comer nada disso, eu não vou comer nada disso. Não, ai, nossa, não, hoje eu não posso, tô de dieta, eu não venho, não venho. Não, 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 não posso, não posso. Não, só no domingo, só no domingo. Eu chegava no domingo, o que eu fazia? Comia 900 pães franceses, 450 milkshakes, 18 mil pratos de macarrão, 40 donuts. Tudo isso em um dia só. O que acontecia? Eu passava mal, ficava, tipo, com um inchaço absurdo. Isso é um transtorno alimentar, né? Então, eu, desde que me permiti comer coisas assim, tipo, numa segunda-feira, jantar uma pizza, eu percebi que isso, parou de ter aquele desespero, meu Deus, é agora ou nunca, preciso comer muito. Eu juro pra vocês, gente, eu juro pra vocês que hoje em dia eu consigo comer, sei lá, dois pedaços de pizza. Que é uma coisa que, quando eu tirava pra comer pizza, eu comia uma pizza inteira sozinha, sabe? Isso é autocontrole. Eu consigo comer um bis, gente, hoje em dia. Juro pra vocês. Porque, quando eu consigo... Sério, eu consigo. Eu consigo. Tem dias que não, que eu falo, não, hoje eu vou comer mais. Mas tem dia que eu falo, não, eu vou comer só um, só pra dar uma adoçada. Quando aquilo é permitido pra você, você não tem aquela urgência de, meu Deus, essa é a minha única oportunidade, sabe? Então, acaba que a quantidade dessas comidas acabam sendo reduzidas. Então, você não fica naquele efeito sanfona. E, como eu aprendi a me alimentar, porque eu sou acompanhada por nutricionista há muitos anos, eu acho isso muito importante, é um trabalho que eu valorizo muito. Sempre indico pra vocês de procurarem um nutre, porque não dá pra gente se basear em dieta de rede social, de você ver as pessoas comendo. Eu posto as minhas comidas, não pra ninguém imitar. Eu posto porque eu acho bonito o prato, porque eu fiz, sabe? Por algum motivo assim, mas eu sempre deixo claro lá, ter um nutricionista, passar por um nutricionista é de exuma importância, assim, de verdade, porque cada organismo e cada objetivo depende de uma... Juro, pequenos ajustes fazem toda a diferença. Então, pequenas quantidades que você acha que, ah, isso não vai fazer diferença, eu vou comer, fazem diferença, tipo... Então, pequenos ajustes, às vezes você vai no nutricionista e fala, ah, eu amo comer pão francês, não tem como eu tirar isso da minha dieta. Ele vai fazer exatamente pra você, de uma maneira que você possa manter o seu pão francês e nas outras refeições você conseguir equilibrar melhor essas calorias, sabe? Então, é muito legal, assim, tem vários profissionais que defendem bastante essa ideologia mais flexível, que não é tão radical. Acho que hoje em dia nem tá mais tão na moda, ainda bem, essas dietas muito radicais, que você não pode comer nada, a não ser que você seja realmente um físico turista e queira ficar sem percentual de gordura nenhum e que seja um objetivo pessoal ou profissional. Tanto as pessoas que buscam uma alimentação melhor quanto os nutricionistas já tem muito mais esse equilíbrio, né? E essa visão de que, nossa, não precisa ser em dois meses, sabe? Pode ser em dois anos. Como que eu vou conseguir me ajustar? Colocando coisas que eu gosto e, ao mesmo tempo, colocando coisas que eu sei que vão me fazer bem, que vão me nutrir, porque, às vezes, tem muitas coisas que são muito gostosas, mas que não nutrem o nosso corpo, não alimentam. E tem muitos outros alimentos que nutrem a gente, de fato. Então, conseguindo equilibrar esses dois, você vai ter saúde e você vai ter prazer também com as coisas que você gosta de comer. E eu acho que a chance de diminuir os transtornos alimentares por aí é bem grande. Então, a minha alimentação 2020 tá sendo bem equilibrada. Eu tô conseguindo comer de tudo um pouco. É coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir na vida. Nossa, agora eu fui viajar. Fiquei um mês viajando, né? Minha dieta tava totalmente à base de carboidratos. Macarrão e batata frita, tá? Mas, até quando eu viajo, eu até vou falar sobre isso. Porque quando eu viajo, eu já tive a fase de viajar e não comer nada do lugar. E, tipo, só comer coisas saudáveis. E, hoje em dia, eu me permito muito também vivenciar a cultura até gastronômica daquele lugar. Então, me permito super. Eu passei, literalmente, um mês agora nas Maldivas comendo macarrão e batata frita todos os dias, gente. Todos os dias mesmo. Eu não tô brincando. Também não me culpo por isso. Porque, assim, eu realmente... Eu notei algumas diferenças, né? Em qualidade de massa magra e tudo mais. Mas não é nada irreversível, sabe? É uma coisa que, tipo, você só precisa ter paciência. Não precisa, nossa, dar um prazo. Eu preciso voltar pros meus hábitos saudáveis em três dias. Vou fazer um detox aqui e só tomar água e suco verde durante três dias. Tipo, hoje em dia eu já não sou mais a favor dessas coisas, sabe? Eu me dou o tempo de explorar essa nova coisa, principalmente em viagem, né? Essas novas experiências. E de quando eu voltar, eu tirar o meu tempo também, que pode demorar dois meses pra eu voltar pra minha rotina normal. Inclusive, eu senti muita falta das comidas brasileiras, né? Então, eu até falei pra todos os meus amigos. Eu falei assim, cara, eu já vou voltar. Tipo, o meu café da manhã vai ser um ovo mexido com um abacate, um cafezinho coado ali, que eu adoro. Mas eu vou querer almoçar um churrasco com pão de alho e uma farofa, porque eu tô com saudade dessas coisas. Então, nos primeiros dias, eu ainda vou comer várias coisas que não fazem parte da minha rotina diária, mas que fazem parte de ocasiões especiais. Porque eu quero matar a saudade de todas essas comidas. Então, se eu quisesse ser radical, eu já ia não chegar cortando tudo, só comendo um clara de ovo. Mas eu cheguei comendo tudo que eu gosto, me dando esse tempo, dessa saudade. Aos pouquinhos, a gente vai equilibrando. O jantar é uma coisa mais leve, o almoço pode ser uma coisa mais leve. A gente vai associando com as coisas que a gente gosta. Basicamente isso. Controle. Resumo. 2020. Controle. Por que não se sabe o dia de manhã? Ouviram? Então é isso aí, gente. Coloquem aqui, ó, as sugestões de vídeos de vocês, tá? Compartilhem, se vocês quiserem, com os amigos de vocês. Inscrevam-se e até o próximo vídeo.